Tudo que eu trouxe para ensinar hoje no canal e aproveitando já entrei no clima da Páscoa e coloquei esse aplique super fofo em biscuit. Se vocês quiserem eu ensino a fazer, foi eu que fiz. Eu ensino vocês a fazerem também para acompanhar o visual do lacinho de vocês, para essa época que está chegando agora. Então, bora lá, não esquece, deixa aquele super like para ajudar o canal e vamos aprender a fazer este modelinho lindo. Bom, meninas, como eu falei para vocês, o passo a passo dele é bem simples e as medidas também, você vai usar pouquíssimas coisas. Então, vamos lá. Você vai precisar de quatro cores, duas cores diferentes, tá? Vai precisar de oito peças, fita número nove, tá? Com 14 centímetros. Ó, eu coloquei quatro rosas e quatro office white, que é aquela corzinha mais neutra. Não é nem branco, mas também não é bege. Ó, você vai utilizar, então, oito peças com 14 centímetros cada, ó. 14 centímetros cada, tá bom? Oito peças com 14 centímetros da fita número nove, de 38 milímetros, ó. 38 milímetros, deixa eu mostrar aqui para vocês, prontinho, ó. Então, vai ser oito. Linha, agulha, cola quente, fita número dois para poder finalizar o meio. E vamos lá. Você vai fazer o seguinte, meninas, ó. Você vai unir as duas. Ó, vai unir as duas. Não precisa selar, mas se você tiver uma insegurança, você pode selar. Eu já sou um pouquinho insegura em questão a isso. Então, eu já dou uma seladinha, mesmo que de leve. Só para poder segurar um pouquinho aqui. E aqui do outro lado também. Ó. Isso você vai fazer em todas, tá? Prontinho, olha. Eu já fiz em todas. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Já fiz em todas. Unir pontinho com pontinha, tá? Agora, vamos lá. Você vai pegar duas delas. Vou colocar as outras duas aqui no cantinho. Você vai escolher qual cor você quer para frente e qual cor você quer para o canto. Se você quiser a rosa ou depende da cor que você quer para frente, então, você vai deixar para frente, tá bom? Ó, aí você vai dobrar. Dobrar assim. É bem simples. Vai dobrar aqui e ver se está ponta com ponta. Se não tiver, você só vai ajustar aqui, ó. Tá vendo? Você vai ajustar aqui. Porque tem que estar certinho, ó. Tem que estar bem certinho. Ó. Ainda não está. Então, a gente vai descer só mais um... Subir mais um pouquinho. Agora, está ponta com ponta. Feito isso, você vai pegar esta pontinha de trás. Ó. Esta pontinha de trás e trazer para frente. E vai ficar aqui no meio, ó. Você vai basear o seu meio aqui, ó. E vai ficar assim. E você vai colocar o alfinete. Coloca o alfinete. Assim. Beleza? Fez isso. Agora, você vai pegar esta parte de trás. Perdão. Esta parte. Vai colocar aqui atrás, ó. Você vai colocar a sétima, tá? Bem alinhadinho. Ó. A fita com fita. Você vai dobrar ela. Ó. Dobrou ela. Virou mais uma vez. Ó. Virou uma... Opa. Dobrou. E vira mais uma vez. E traz aqui no meio. Pegou? Vamos de novo, ó. Você vai dobrar, ó. Dobrou. Virou mais uma vez. E trouxe aqui para o meio. Pegou, né? Ó. E coloca o alfinete. Você vai fazer a mesma coisa nas outras peças, tá? Ó. Vai ficar assim. E eu vou fazer com vocês a outra peça. A gente vai deixar aqui, ó. Vamos lá. Como a gente fez este lado primeiro, tá? Que essa aqui é a partezinha maior que fica, tá vendo? A gente vai inverter agora os lados, tá? Então, vamos lá. Colocar a parte do rosinha para frente. Você vai virar aqui. Virar para este lado. Ó. Vamos lá. Ó. Perdão. Aqui, ó. A parte branca para cá, você vai virar esta, a parte rosa. E virar para cá, tá? Que a gente vai fazer o contrário para poder sair certinho, tá? Ó. A gente arruma certinho aqui. Tem que dar pezinho aqui, ó. Deu pezinho. Ó. Prontinho. Deu pezinho aqui, ó. A aberturinha vai ficar deste lado. Você vai pegar aqui a parte de trás e trazer para frente. Ó. No meio, tá? Ó. Trouxe para frente, no meio. E coloco o alfinete. Você só inverte os lados, tá? Ó. Vai ficar assim. Com a outra fita, a mesma coisa, ó. Trouxe aqui para trás. Virou para cá. Ó. Virou para cá. Virou mais uma vez. Ó. E vai colocar aqui, ó. No meio, tá? Então, vamos lá. Deixou certinho aqui. Rente a primeira fita. Você vai virar. Virar mais uma vez. E trazer aqui para o meio. Então, você vai arrumar e trazer aqui para o meio. E colocar o alfinete. Pronto. Agora, você só vai arrumar aqui, ó. Prontinho. Então, vai ficar assim, olha. As duas partes iguais, tá? Caso você queira intercalar, você pode fazer as duas partes iguais aqui, tá? Você pode fazer do mesmo jeito. Ou você pode fazer como eu fiz. Você vai só mudar de lado a formação do segundo, tá? Ó. Que vai ficar assim, tá vendo? Ó. Olha, um diferente do outro, um igual ao outro, tá? Então, vamos lá. Eu acho que deu para entender, né, menina? Se não deu para entender, eu explico aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida. Agora, nós vamos alinhavar, ó. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Deixa eu dar grande. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem que pegar esse fechinho aqui, tá? Tem que pegar tudo certinho. Cinco, seis, sete e oito. Dei oito alinhavos aqui. E tiro o alfinete, ó. Dei oito alinhavos. Tem que pegar tudo bonitinho aqui, ó. Vai ficar assim. Agora, eu só vou passar a linha mais uma vez para poder garantir que ele não se solte, tá? Passei aqui. A linha arrebentou, mas não tem problema que a gente dá um nozinho aqui só para não perder esse trabalho. Essa linha minha, ultimamente, ela está arrebentando bastante. Eu preciso trocar, meninas. Pronto, olha. Dei três nozinhos aqui só para poder garantir. Deixa eu cortar ela aqui. Pronto. Se você quiser deixar a linha contínua, para você já emendar com outra, você pode ficar à vontade, tá? Mas eu vou cortar aqui para poder colar ela juntinho. Alinhavar a segunda parte, tá? Um, dois, três. Ó, tem que pegar todas as partes, tá? Três, quatro, cinco. Três, quatro, seis. Sete, oito. A gente tem que pegar certinho. Tira os alfinetes e dá uma puxadinha. O importante é pegar certinho a parte do meio, tá, meninas? Para ele não ficar para cima, não ficar encurvadinho lá para cima e o trabalho fica feio, tá? Ó, eu vou voltar aqui de novo. Ó, voltei todas as ondinhas. E volto mais uma vez. Deixa eu segurar aqui. E volto mais uma vez. Pronto. E vou dar uma finalizadinha só aqui mesmo. Um, dois. Pronto. Você já deixa a sua cola esquentar bastante. Tirei aqui. Arruma seu lacinho. Prontinho. Olha que lindo que ele já fica. Já fica lindo. E vamos colar. Deixa eu... Opa, puxei até o lacinho aqui, ó. Pronto. Coloquei aqui uma preslinha e um outro aplique para poder manter o lacinho no lugar parado. Pronto. A gente coloca a cola aqui. Cuidado para vocês não se queimarem, que isso é importante. Não pode se queimar, tá? E vamos esperar secar um pouquinho. Ó, já está sequinho. Agora eu vou colocar o nosso meio. Vamos lá. Aplicar a cola quente. Deixa eu alamar aqui. E arrumando o nosso lacinho aqui, ó. A gente vai ajeitando ele. Vamos dar a voltinha. Uma. Duas. E a terceira vai finalizar aqui. Deixa eu passar um pouquinho de cola. E eu finalizo aqui. Pronto. Agora a gente dá uma ajeitadinha no nosso laço aqui, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que lindo. Agora eu vou aplicar um coelhinho. Vou aplicar um coelhinho aqui no meio. Esse aplique também foi eu que fiz, tá, meninas? De biscuit, tá? E ele é muito facinho de fazer. Vou pegar um pouquinho de cola quente aqui. A cola, meninas, pra ele fixar bem, tem que estar muito, muito quente. Ou você usa a Tec Bond. Que a Tec Bond, com a viscosidade número 2, ela não tem risco nenhum de cair. Pelo menos comigo não caiu ainda, tá? Ó. Coloquei ele em meio de lateralzinho que fica lindo. Prontinho, meninas. Nosso lacinho está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelinho. Ó. Um modelinho bem bonitinho, bem fofucho. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece. Deixa aquele comentário super lindo aqui. Se você tiver alguma sugestão, eu vou amar ver. Porque o que vocês puderem me ajudar com algumas melhorias pro canal, eu já super aceito, tá bom, meninas? Se as aulas precisam ser melhoradas, a explicação precisa ser melhorada. Pra mim, isso é muito importante, tá? Porque eu preciso que vocês entendam também, tá bom? Muito obrigada, então, pela companhia de cada uma de vocês. Eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa aulinha. Fiquem todas com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Ah, meninas, se vocês quiserem aprender esses abiquinhos, como eu disse no início do vídeo, deixem aqui nos comentários, que aí eu já vou preparando uma aulinha. Tchau, tchau.